A tropa do... que chefe... Tropa do chefe? Enfim, eu vou caçando um por um dessa tropa aí Até pra lá Se não falar, vai ficar no ciclo infinito Dormindo e dormindo Vou atrapalhar o rolê de vocês da pescaria Até vocês... Na moral, que hoje eu vou matar todo mundo desses caras Vou pegar um por um desses... Relaxa, vou pegar esses bonitinhos Deixa eu... Tá infernizando vocês até Vocês não conseguirem ter Nada aqui, porque é capaz de atrapalhar Vocês não terem nada Na cidade Passada a informação Ela é daquele ditado, né Não, mas todo mundo tem que crescer de um E vocês seguem normalmente O vidinho de vocês, pra vocês conseguirem O trampo de vocês A opção é de vocês Ou vocês falam, ou eu transformo a vida De vocês no inferno, pode ser certeza que eu transformo Quem é Esse cara aqui O Mochilhão Vermelho Olha a música do Bin Laden Olha só quem tem a arma fala O mascote Me busca aqui, deixa eu ir no porta-malas Juta de faca Vou fazer o papo de cara Cadê o alô? Foi pra casa do... Valoriza a tua vida Tudo e fala Tá vendo que eu vou dar a pistola Fala pra cá Afasta aí, afasta aí Afasta aí Vamos, vamos Vamos levar o ponto Apoio de um voldor Vamos, rapaz Porra Tropa do chefe Ui, vai nessa porra, moleque Isso Não, não, não Fica tudo mais Fica tudo mais Ela falou que a RP com você está pausada Da manhã será meu ovo O cachorro pegou ele Vita a porra Calma Ah, mas é hoje que nós vamos tirar isso Vai ser essa reação Ai, tudo que eu faço na RP É Tudo que eu faço Eu quero que Oi Mano, eu quero que suba no suporte Eu quero que me chamem no suporte Quando isso acontecer Quero que me chamem no suporte Ah, bagaceio Parou, parou, parou Parou aí Parou o carro Parou Parou aí, faz o carro E aí, ô bigode Isso aqui foi muito estranho Vocês lembram, né? Quem faz isso aqui Vocês lembram quem faz isso aqui Isso aqui foi estranho Muito estranho Muito estranho, tá? É, meu filho Pega Não, Gabi não Bigode Bigode Não, né, Gabi Gabi não era nesse nível Isso aqui é o bigode É Bigodão das duas balestragas blindado Cadê o homem aqui, ó Peraí, deixa eu achar ele aqui Cadê? Calmou, calmou Aqui, ó Aqui, homem, aqui Ai, calica Pega o homem É, é bagaceio Eita, isso aqui é Estranho isso aqui, tá? Muito estranho Mas vamos lá Só um tiro que explodiu o carro, tá ligado? Matou, cara Deu um tiro no carro e o carro explodiu Meteu louco, ó Meteu louco Levantou a mãozinha e falou que o Tess tava offline Meteu louco, ó Oxi Oxi Meu carro foi e não voltou mais, hein, mano De esconder os lobis Esse cara eu acho que até já tinha visto Esse cara eu acho que já tinha visto Esse cara eu acho que já tinha visto É isso aqui, já vi Ai, esse aqui Acho que chegou no chat da staff Foi Isso aqui é bom também, tropa Mano, olha isso, tropa Fez o chamado enquanto tava no porta-malas sequestrada, tropa Ah, não, é feio demais, hein Isso aqui foi feio Papo reto Isso aqui foi muito feio E ainda desceu do carro, ó Olha o que que fez Desceu do carro sendo sequestrado Fez o chamado pra polícia dentro do porta-malas Tipo, desceu correndo Ah, não, foi feio, tropa Isso aqui foi feio Isso aqui eu vi já Se vocês quiserem ver, eu mostro, mano Depois vai pra vocês verem Feio Feião isso aqui, mano Sem celular, sem rádio Não, essa aqui não é a WL do servidor Não, Miguel Tem outra Morgana que é a WL do servidor Simplesmente isso Tem outra Morgana Que a tropa não sabe o que fazer A gente que é a mais antiga aqui Que mais antiga aqui, pô Tu é Nutella, mano Tu chegou ontem no raio Mais antiga que o que, mano? O que é o KT mais antigo de que? De que dia que eu não conheço? Da vivência de saber fazer, tá ligado? Mais antiga aqui Os caras chegou ontem, mano Os caras chegou junto com essa nova tropa aí Desce, desce, desce Desce ou vai tomar na cara Desce ou vai tomar na cara Bota a mão na cabeça Já desce Vai, entra no porta-mala Já droga, já joga o rádio celular no chão Joga o rádio celular no chão Joga tudo, joga tudo Rádio celular no chão Esse cara é um braço, é verdade É um braço Entra no porta-mala, tá agora Vai Estranca a Kombi que eu vou levar a Kombi Estranca a Kombi Estranca a Kombi, entra no P2 dele aí Vai Vai, Gelisa Ah, Kombi não é tua não, vai Estranca isso aí, você vai tomar o tiro na cabeça Você não ia vir com a Kombi trancada não Vai, anda logo Estranca a Kombi É, aí jeito, mas aí jeito Eu vou contar a Tereza, eu vou tomar o tiro na cara Tu falando sério, vai Estranca a Kombi logo Que viram você se andar na garagem com a Kombi Não mete o louco não Vai, anda logo Mano, antigo pra mim Vou falar pra vocês o que é Vermelho, roxo e laranja Ponto final Mais de risco Essa pra mim é toda Nutella Você vai ficar rolando, você vai tomar o tiro na cara É pra destrancar a Kombi Destranca a Kombi Você não é dona da Kombi Destranca a Kombi, anda logo Você vai morrer Moça, você saiu de dentro da garagem com a Kombi Você saiu, você saiu da garagem com a Kombi Você saiu da garagem com a Kombi Não adianta Você vai tomar um tiro na cara Você vai... Desça o porta-mala Você vai tomar um tiro na cara É, o F7 é antigo também Depois de muita relação até porque Nem vi Aí ela fez chamada pra polícia Isso aí, isso aí Que era uma das procurações Ela foi Ela desceu do porta-mala Ela saiu Ah, não Sim, nós podemos sair da mala 100 minutos por hora E a polícia chegou Da fuga, da fuga, da fuga Da fuga, da fuga Mas foi feião Mas não é CRP dela O papo é reto, mano Feião A de celular no chão Já joga Enfim Isso, exatamente Quatro dias na brilhada Eu pedi pra esquecer a treta Tem uma reunião que vai ter aí Todo mundo Aqui, ó Eu lembro desse cara Todo mundo dentro dos quips Aplicaram assim da voz Quips Todo mundo Ó, aplicaram assim da voz RDM, né Aplicaram assim da voz RDM Ah, RDM, né Ah, bom saber Que eu vou aplicar um desse RDM hoje Fiquei vendo, viu Mais tarde